Olá! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E hoje, pessoal, nós vamos continuar com Scary Teacher! Pessoal, saiu fase nova. Eu sei que já tem um tempinho, mas nós estamos no Chemical Catastrophe. É alguma coisa com a catástrofe gigantesca? A senhora T sonha em se tornar uma cientista e está prestes a se transformar num desastre. Então, tá, né? Vamos lá! Eita, a gente já está fazendo uma poção secreta... Que, obviamente, deu errado. Ou deu certo? Então, aquele óculos ali... Deu muita atenção para aquele óculos ali. Encontre uma maneira de arruinar o experimento científico da senhora T. Vambora! Vamos arruinar! Não está dando mais dica, né? Está trancada a porta. Maravilha! Aqui tem... Gente, o que é isso? Eita! Eu parada! Acertei o negócio ali. Tá bom. Mais alguma coisa diferente aqui? Não, né? Ela está na piscina, então vamos voltar para cá. Bom, não sei. Outro está bugado, né? Ah, peraí. Ela estava na piscina mesmo? De roupa? Então tá, né? Vou pegar isso aqui. Isso aqui, para poder... Abrir a porta. Ela está entrando pela cozinha. É ali, não foi que ela jogou? Ela está vindo bem para cá, ó. Não foi ali que ela... Eu só queria pegar isso aqui, pronto. Deixa eu jogar para cá. Ah, ela está vindo aqui para fora. Muito bom, né? Não, eu vou vir para cá. Eu quero ver se tem alguma coisa aqui. Será que tem alguma coisa aqui? E, gente, essa foto de bebezinho não estava aqui, não. Será? Mas é um desenho, né? A senhora tem neném, não, né? Não, não deve ser, não. Bom... Aproveitar que ela está... Não foi aqui que ela jogou o óculos? É, mas pelo jeito... É, mas pelo jeito não tem nada a ver, não. Ela está entrando na casa e eu estou sem... Opa! Isso aqui é novo, ó. Isso aqui não estava aí, não. E a senhora T está vindo. Olha que maravilha! Maravilha! Para onde que ela está indo? Tem alguma coisa aqui, não... Tem alguma coisa aqui, não? Ela foi descansar, ó. Maravilha! Dá tempo de eu subir? Deu... Não deu, não. Ela está atrás de mim. Eu queria ver se tinha alguma coisa aqui. Vou sair não, senhora Té. Mandando eu sair da casa, que abuso. Tem nada aqui. Deixa eu ver se tem lá no outro... Opa! Pera aí! Tem um copo... Gente, a gente tem que subir lá. Tem que subir no telhado? Então, vamos subir no telhado, né? Se tem que subir, bora subir. Apesar de que eu tenho uma dificuldade monstro com isso. Mas... Vamos tentar. Aqui, ó. Tem como botar aqui... Aí eu solto... Opa! Soltou! É, porque não é sempre que se solta, não. Cadê? Como que eu entro lá por aqui? Deve ser por uma dessas janelinhas. A gente tem que conseguir... Não! Gente, tá caindo um negocinho verde ali de cima. Obviamente, eu não sei o que fazer. Então, eu vou procurar... Eu vou ter que descer com essa escada aqui. Eu nem precisaria, né? Eu ainda acho que eu vou ter que... Subir que isso aí em algum momento. Mas... Tá bom. Larga aí de novo, pra se eu quiser subir. E vamos continuar procurando por alguma outra coisa. Eu já sei que não tem nada lá embaixo. Será que eu tenho que botar uma escada por dentro? Será que eu tenho que vir com a escada aqui pra dentro? Eita, pessoal! Olha o que que tem aqui! Por que que eu não vim aqui atrás antes? Mas e aí? O que que faz com isso aqui? Opa! O corante é pra colocar... O que é isso? Gente! O que que aconteceu ali, ó? Bom, pessoal. Eu já fui lá pegar a escada... Pra botar... Olha! Era isso mesmo! Caramba, pessoal! Olha isso! Mas... Meu Deus! Tem todo um experimento aqui. Todos os ingredientes. Um quadro que gira. Mas... Nossa! Olha aqui! Experimento científico. Passo 1. Água quente. Passo 2. Chili powder. É o que? Pó de pimenta. Step 3. Copper hidrócide. Hidróxido de alguma coisa. Eu não sei o que que é copper. Step 4. Passo 4. Vinagre. experimento. Que deu sucesso. Experimento científico de novo. Step 1. Água morna. Solid de sopa. Sabão. Hidróxido de hidrogênio. Corante. 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 A gente chegou a pegar. Não foi lá na cozinha? Coloque todos os ingredientes em um... And some baker. Em algum desse negocinho aqui. Eu imagino. E o resultado foi... Baixar de dentro de elefante. Ou seja, a experiência falhou. Então... Bom, eu imagino que a gente precise pegar a água quente. Meu Deus, a professora tá subindo. Precisa pegar a água quente. Sabão. Esse peróxido aí. E... Food. E o... Tá bom. O problema vai ser eu lembrar disso tudo. H2O... Viná... Mas ela já tem tudo aqui, ó. Sabão. Não seria só pegar, não? Gente, se tem várias coisas aqui... Não seria... Ela tá subindo, não, né? Ah, faria sentido tá aqui. Agora... E o resto? Não, o resto deve pegar lá fora? Deve ser pra pegar lá fora? Porque tá... Gente, eu ainda não sei pra que que serve isso. Porque bem ou mal algumas outras coisas estão lá fora. Agora ele fala que é pra colocar... No mesmo Baker. O que que é o mesmo Baker? Será que é pra botar tudo lá embaixo? Naquele negócio grande lá embaixo? Eis a questão, né? Cadê a professora? Ela não vai subir aqui não, né? Gente, que horror! Onde é que ela tava que eu nem vi? Olha aqui, pessoal. Eu já tava pegando as coisas aqui... Adiantando. E olha o que eu achei. A garrafinha. A mesma garrafinha que a gente usou. Pra pegar a digital dela. Pessoal, eu tô achando... Eu já tô aqui com hidróxido. Eu vou lá na cozinha pegar o... O corante. Agora... Mostrou lá no vídeo do início... Aquele óculos voando pro sofá. E tem esse negócio aqui... Pra levantar alguma coisa. Eu tô supondo que o... Uou! Ela tá aqui. Eu não vi. Ah, ela não me seguiu. Que bom. Eu tô achando que esse negócio aqui, ó... Só pode ter a ver com isso. Aí ela vai sair da cozinha e vai vir aqui pra fora. Só porque eu quero entrar na cozinha. Eu ainda preciso achar sabão... E vinagre? Ela tá saindo, ó. Maravilha! Eu quero muito ir lá na cozinha. Aí, tá vindo bem pra cá. Peraí, tinha um... Ah não, devia ser a cadeira. Então tem... Ah não! Vinagre é pro experimento que dá certo. Pro experimento que dá errado... Não precisa de vinagre. O problema é que eu não me lembro de tudo que precisa. Aqui, ó. Eu tô achando... Porque ele vo... Ah lá! Só podia ter a ver com isso. Não podia ser outra coisa. Então a gente tá de óculos. Eu tenho aqui o hidrogênio. Eu tenho aqui a água. Falta o sabão. Gente, ela tá voltando. Tá, né? Que que é isso aqui? É uma chaleira. Peraí. Deixa eu sair... Deixa eu sair... Deixa eu voltar por aqui, ó. Porque eu quero ir lá na cozinha de novo. Porque precisa de água quente. E ali é uma chaleira. Eu tenho pra mim... Que aqui, ó. Ahá! Agora temos água quente. Corante. Vinagre. E... Onde é que a gente vai arranjar sabão? A gente já tá indo antes. Vai ter sabão no forno ou não, né? Não, né? Aqui a gente não enxerga o que tem, né? Só se fosse aqui. Não. Não. O que que é isso aqui? Sabão! Não. Agora a gente tem... Tudo o que precisa. Gente, não... Só pode ser aqui. Vamos lá. Foi! Foi! Ué! Ué, gente! Falhou! Ué! Aí, pessoal. Eu tô achando que o que pode ter acontecido... É porque assim, o ingrediente tava certo, ó. É corante de comida. Então eu tô achando que foi a ordem. Porque eu botei a água quente primeiro e deu certo. Aí depois seria o sabão. E depois o hidrogênio e depois o corante. Eu só espero lembrar dessa ordem. Bom, pessoal. Eu já tô com os óculos e com todos os ingredientes aqui. Agora vamos ver se vai funcionar. Então vamos lá. É... Água. Sabão. Hidróxido. E corante. Opa! Corra! Antes que ela te encontre. Pra já. Bora correr. Isso daí a gente faz rapidinho. Espero que agora dê tudo certo. Olha lá. Lá vai a senhora T. Chegando lá. Pra fazer pasta de dente de elefante. Prepare-se pra explodir a sua mente. Tera sua mente explodida. Aqui vamos nós. Eu não sou a melhor cientista de sempre? Eu não sou a melhor cientista de sempre? O que é isso? Eita lanha! Explodiu e levou todo mundo. Ó, pasta de dente de elefante. Adorei! Nível completado! Não é como cientista que a professora vai elevar sua carreira. Acho melhor ela voltar pra escola. Porque cientista deu certo não. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Muito obrigada você que nos acompanha e o seu apoio é de extrema importância pra gente. Até o próximo vídeo e tchau!